Oi pessoal, tudo bem? Wallace Lima com mais uma sacada quântica para você, lembrando que você pode nos acompanhar no nosso canal no YouTube, você pode assinar o nosso canal como pode assinar o nosso podcast, ou seja, você pode ouvir em áudio essas sacadas quânticas e agradecendo porque o nosso podcast no segmento de saúde já atingiu o primeiro lugar, ou seja, muitas pessoas nos acompanhando que é uma maravilha porque esses conhecimentos são realmente muito poderosos e podem contribuir para transformar a sua vida definitivamente, então vamos para a sacada quântica de hoje, veja bem, o ser humano é a única espécie que se pré-ocupa, veja bem a palavra, pré-ocupa com o dia de amanhã, você já viu algum pássaro ou uma árvore pré-ocupada? Apenas faça o seu melhor e confie, então o que aconteceu? Nós fomos criados numa cultura de desempoderamento, onde nós fomos educados para querer controlar o mundo fora da gente e querer controlar o mundo fora da gente é estar olhando para problemas, que é outro aspecto muito comum na nossa cultura, as pessoas são educadas a olharem para problemas e se preocuparem com problemas e falarem de problemas chegar em casa, ligar a televisão para ouvir problemas, chega no trabalho e fala sobre problemas então o que acontece? Você está internalizando um estado de ser que está fazendo com que você se ocupe antecipadamente do que vai acontecer, mas só que você está se ocupando antecipadamente do que vai acontecer baseado na experiência do passado, você está trazendo as experiências negativas do passado que o nosso cérebro manipula muito bem essa questão das experiências negativas se você não tiver cuidado, você está o tempo todo pensando em negatividade, já percebeu? Como muitas vezes você está rodando em ciclo, está ali em pensamentos auto-obsessivos auto-obsessivo, você criando uma auto-obsessão, você mesmo ali enredado em pensamento não consegue pensar em outra coisa, a não ser coisas ruins, a não ser negatividades você está pensando no que vai acontecer amanhã, mas você já está pensando em alguma coisa negativa trazendo um viés negativo e as pessoas estão tão viciadas em negatividades que é muito comum também que elas estejam mesmo quando acontece algo de positivo, elas estejam ali contaminadas pela negatividade procurando ver o que é que tem de negativo naquilo positivo que está acontecendo com elas então, não sei se esse é o seu caso, mas se for, procura mudar esse estado vibracional porque esse estado vibracional de pré, ou seja, uma pré-ocupação antecipada o que vai acontecer, vai fazer com que você atraia para a sua vida aquilo que você não quer porque o que a física quântica está dizendo é que é esse estado vibracional predominante seu que vai ativar as mesmas redes neurais, que vai ativar a mesma química no seu corpo vai ativar a mesma genética no seu corpo também e vai criar o mesmo campo eletromagnético fazendo com que você devolta em círculos fica ali, tirando em círculo, repetindo na sua vida as mesmas experiências e se queixando delas o que é pior, na nossa cultura é exatamente isso que acontece as pessoas repetem as mesmas experiências e ficam ali no outro dia reclamando porque as coisas estão acontecendo daquela maneira sem compreender que elas são o veículo da manifestação então saia dessa preocupação, viva no presente, confie, faça o melhor que você puder dê o seu melhor, qualifique-se, é a sua vibração interna, é a sua autoconfiança, é a sua autoestima elevada que vai criar esse ambiente interno para que as coisas se manifestem de uma outra maneira não era você querendo controlar o mundo sem saber controlar a si próprio, a si próprio, entendeu? então primeiro foque em você, transforme-se, o maior desafio que nós temos é a auto-transformação o mundo é um reflexo do que nós somos então internalizando isso você vai ver esse mundo mudar definitivamente porque você vai a partir de agora tomar deliberadamente uma forma, uma decisão de agir de uma maneira diferente tá bom? então se gostou, comenta e deixa aí o seu comentário compartilhe o nosso vídeo, assina o nosso canal no Youtube, assina aí o nosso podcast nós já no segmento de saúde já chegamos ao primeiro lugar no podcast mais ouvido do Brasil e isso é uma alegria para a gente porque esses conhecimentos estão sendo propagados e contribuindo para que outras pessoas se transformem também aguarda aí que você vai saber como receber gratuitamente o nosso ebook que tem todas essas frases para você um grande abraço e até amanhã, tchau, tchau Olá pessoal, tudo bem? é o seguinte, para você receber gratuitamente o ebook com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo é muito simples, clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações a minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias para que você possa superar processos de baixa autoestima crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural então é simples, aguardo você se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você um grande abraço e até a próxima Tchau Tchau Tchau